Setembro começou o chuvoso aqui na capital paulista. Já choveu quase metade do esperado para o mês só nesses primeiros dias. E a semana segue com tempo muito instável por aqui. Quem conta mais sobre a previsão para o Brasil e para São Paulo é a Fernanda Azevedo. Várias frentes frias vão passar por São Paulo essa semana. Daqui a pouco eu conto mais detalhes. Vamos falar primeiro de outras regiões. Lá no extremo do Rio Grande do Sul tem previsão para geadas amanhã. A chuva diminui bastante no litoral do Nordeste e pode vir com pancadas isoladas na metade do Pará, Mato Grosso, todo o Amazonas até o Acre. No mapa do acumulado de chuva a gente vê também grandes volumes no Paraná e em São Paulo. Vamos detalhar mais na nossa tabela de capitais. A chuva diminui bastante em Recife. Hoje a cidade enfrentou muitos alagamentos. Em seis horas choveu esperado para 15 dias. Amanhã a máxima fica em 31 graus. Vai esfriar bastante no sul. Em Porto Alegre tem mínima de 8, máxima de 18. Faz 90 dias que não chove em BH. Sem esperança por enquanto. Amanhã dia seco, máxima de 32. Em Goiânia também faz bastante calor, máxima de 35 graus. Agora sim, o estado de São Paulo. A semana será mais úmida com temperaturas mais baixas por causa da passagem de algumas frentes frias pelo nosso litoral. E vai chover bastante na nossa costa. A máxima em Caraguatatuba fica em 24 graus. O tempo fica mais instável aqui na cidade de São Paulo também. Amanhã são previstas pancadas e os termômetros variam entre 15 e 24 graus. Na quarta já não chove tanto, mas pode garoar. Máxima de 21. E a quinta será bem mais chuvosa e esfria mais. Varia entre 13 e 18 graus. E a quinta será bem mais chuvosa e esfria mais. E a quinta será bem mais chuvosa e esfria mais chuvosa e esfria mais chuvosa e esfria mais chuvosa.